As agências da Caixa Econômica Federal em Boa Vista no último sábado foram bem movimentadas. Os trabalhadores que tinham direito aos saques do FGTS das contas inativas não perderam tempo e foram receber os benefícios. Dia 10, na terça dia 11 e na quarta dia 12, estaremos atendendo de 8 às 15, estendendo o horário duas horas para que os trabalhadores de FGTS nativas possam ser muito bem atendidos. Mais de 2 milhões de brasileiros têm direito a saque neste mês de julho. O valor total disponível ultrapassa os 3 bilhões de reais e equivale a 8% desse total disponível. Nesta última etapa de pagamentos estava previsto o valor de aproximadamente 300 mil reais destinados a 13.480 roraimenses. Lembrando que se ainda algum trabalhador não fez o saque das contas inativas, o prazo final está se aproximando. Ele se encerra no dia 31 de julho de 2017. A partir desta data, nenhum trabalhador vai poder receber mais o FGTS inativas. O valor volta para as condições normais estipuladas pelo Conselho Curador. Então, assim, é bom alertar todos os trabalhadores que ainda não vieram, de outros calendários, quem nasceu em janeiro, outros meses, tem até o dia 31 de julho para o saque. De acordo com o balanço prévio da Caixa Econômica Federal no Estado, os atendimentos durante as quatro edições foram realizados de forma bem tranquila. Poxa, muito bom. Os funcionários da Caixa muito felizes, foram dedicados todo esse período aí de pagamento do FGTS inativas. de pagamento do FGTS inativas.